Rodolfo Landim viajou a Europa para ver a final da Champions League, mas não só isso, viajou para visitar a Alemanha, mais precisamente o Bayern de Munique e hoje dia 13 do 6 está na sede mundial da Adidas. E por que isso André? Vou te contar agora. Não é novidade para ninguém que Rodolfo Landim vislumbra para o Flamengo uma SAF com até 25% de suas ações transformadas em sociedade. E o que quer dizer isso? É o seguinte, por exemplo, o modelo do Bayern de Munique contém 75% do clube e os outros 25% com mais duas empresas e uma delas é a Adidas, onde o presidente do Flamengo está exatamente hoje conversando e negociando com empresas. Não resta a menor dúvida que isso vai acabar acontecendo no Flamengo. Obviamente não é esse modelo de SAF que a gente está acostumado a ver no Brasil, onde o pessoal chega aqui, uma empresa ou um dono, um rico da vida aí e compra todo o clube e a partir daí, pronto, acabou, o cara é dono e acabou. Não, essa SAF do Flamengo vem como investidores e não mandarão no clube como acontece em outros clubes aqui no Brasil. Aqui acontecerá diferente, eles farão parte do clube, simplesmente isso, serão associados e implantarão aí grana para poder trazer mais grana para o clube e assim o clube evoluir. A ideia de Rodolfo Landim, na verdade, é transformar o Flamengo num Bayern de Munique do Brasil. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas que ele tem isso em mente, você pode ter certeza que sim. E você, o que acha? Acha que vale a pena o Flamengo embarcar nessa, nesse modelo do Bayern ou acha furada também, já que a gente tem visto tanta SAF furada no Brasil? Haja visto o Vasco. Saudações.